Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, 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 me vem na lembrança seu último dia. Hora da Venenosa! De volta, tudo bem com você, Jaqueline? Nossa, que tamanho de brinco é esse? Você viu? Olha aqui, mostra os brincos da Jaqueline. O que é isso? Ah, eu espero que o povo não pense aquela piada do brinco da argola grande, né? O que é isso? Gente, que louço! Não, nem conta. E esse penteado à la Kardashian? Nossa, você tá bonita hoje, hein? Você é bonita, você tá mais bonita ainda. A Zélia que fez esse cabelo. Olha, parabéns, ficou um chiquérrimo. Parabéns, Zélia, Zélia é minha maquiadora também. Oi, Nini, tudo bem? Boa tarde pra você. Oi, boa tarde, pessoal de casa. Amém, sabador. Sabador. E o Felipe Ferraz continua com a gente aqui, é porque a audiência subiu, aí os fãs se pediram, querem ouvir mais. Eu sou fã desse menino, já paguei pau pra ele, eu e meu esposo ouvimos o CD dele todos os dias no carro. Ele é o tema do meu noivado, né? A música linda. Qual foi a música? Canta aí a música. Qual foi a música? Lista de padrinhos. Precisamos conversar, precisamos falar sério, tá assustada, vai ser rápido, mas vai ter mistério. Só quero que antes me responda, se me ama ou não. Você me ama, meu amor? Já respondeu que sim, então tá tudo bem. Já preparei as palavras e saiu o seu magister pra chegar aqui. E fala, cê tá tão linda, sabe o que é que é. Te quero pra vida inteira. Não quero estar mais contigo, comprei. Nosso cantinho, você quer casar comigo? Eu vou roubar você da sua mãe. Você agora vai morar comigo. Eu já pedi sua mão lá pro seu pai. Tá faltando só a lista dos padrinhos. Nossa, olha aí o tema, a mulherada aí, você quer, os homens também, né? Quer fazer aquela abertura pro pedido de casamento, aquela coisa toda. Tá aí, o Felipe Reis. Música linda, 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 linda. Você pode contratar também pro casamento também? Pode contratar. O Vân e o Toninho tão lá, assim, esperando sua ligação, viu? Ih, peraí, que história é essa aí? O Felipe vai cantar, pode dar opinião na sofoca aqui, quem manda o seu hoje, tá? Se quiser cantar sofoca, conta também. É porque, viu, Nini, é porque quando não dá audiência, a gente despacha logo, né? Ai, credo, não pode falar isso, Lóris. Lóris, o negócio é o seguinte. Que história é essa nesse famoso? Muito. É, que já morreu, né? E ele vai ter que ser exumado. E agora quem é? Será que é um cantor sertanejo? Será que é um ator? Peraí. Será que é um jogador de futebol? O camarada morreu, beleza, a alma tá se virando lá com Deus. Mas tem alguém... Eu adorei o se virando lá com Deus. É, porque, né, ninguém sabe o que é o se virando lá com Deus. É, porque, né, ninguém sabe o que é o se virando lá com Deus. É, se desceu o andar, né? É. Se está na fila de espera, né? Exato. Pode ser um jogador de futebol, pode ser o quê? Mas ele deixou alguém que está querendo um DNA aí ou não? É. Tem um motivo muito sério, né, Sá? Tem gente atrás a provar umas paradinhas aí. Será que é DNA pra saber se é pai de alguém? Será que vai vir aqui na quarta-feira, DNA Hora da Verdade? Será? Olha... Então, atenção, o corpo desse famoso pode ser exumado, então? Pode ser exumado. O babado vai começar a partir de hoje, porque está todo mundo de olho nisso pra ver o que vai acontecer. Então, você que não sabe dessa história, aguarde pra ver que você vai se surpreender. Daqui a pouco, então, a Jaqueline e a Nini vão contar pra você quem é esse aí, né? Ó, gente, eu tô passada. Porque, atenção, o Felipe cantou uma música aqui, que seria a música... Foi a música que inspirou aqui o noivado, o casamento de Jaqueline Mendonça. Beijo, Drinho. Pensa numa música pra separação, porque a Jaqueline e a Nini vão trazer uma notícia agora de um casal que, ó... De novo. Separou. De novo? De novo. Ih, pensa numa música de casal ioiô, aí você canta agora, hein? Quem é que tá entrando nessa lista do casal ioiô? Olha, novidade, hein? Primeira mão, Luana Piovani e Pedro Scubi estão separados pela segunda vez e há relatos de que há fotos de Luana Piovani beijando outro homem lá em Portugal. A Luana foi embora pra Portugal, teria botado chifre no Pedro Scubi? Então, até então, a assessoria apenas confirmou que eles não estão mais juntos. Agora, pergunta, o que será desse casal em terras estranhas? Afinal, estão morando em Portugal. Mas será que ela foi pra lá por causa desse... Ah, a Luana é uma pessoa linda, né? Mas ela é uma pessoa difícil também. O Pedro fica surfando, surfando, e mulher quer uma vida mais, assim, tranquila. E a cabeça pesante. É, não, então, vai rolar, viu? Então, na verdade, está confirmado, o casal tá separado. Sim. Vão voltar, né? Porque é ioiô. Mas até então, diz que tem uma foto aí que vai ser divulgada agora pra frente, de hoje pra tarde, da Luana beijando um homem. Então, tem prova da traição, da suposta traição da Piovani. Eu tô passada, gente. Dizem que tem. Espero que seja uma foto clara, né? Porque tá rolando os vídeos aí na internet de beijo aí, que não dá nem pra entender as coisas. É, só a posição da câmera que muda, né? Só a posição da câmera que muda. Então, aguardamos por essas fotos aí e, infelizmente, um casamento que se acaba, né? Espero que voltem, porque tem tantos filhos, são três, né? E tem música pra quem tá separado ou separando, ô Felipe? Essa aqui, ó. Eu vou cantar uma do meu ídolo, Gustavo Lima. Assim, ó. Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé. O seu sorriso é de quem superou. Se foi tão fácil é porque não existiu amor. Não é que eu tô te desejando mal, mas como vou desejar sorte pra um casal que não seja Eu e você, meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame da sua boca escape o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Meu Deus, quer que o vinho derrame, que é tudo Meu Deus, você tá torcendo Eu sinto vontade, tá bom, refrigerante quente quando eu escuto a música dessa Nossa E minha barriga de gás Nossa, refrigerante quente não E meter o dedinho no pé da cama Aí é bom também Caraca, o chifre Eu acho que o chifre dói menos, viu, Jack? Ele tá amarrado Dói de chifre, dói menos que dor do coração Dói não, né? Dói não Deus é mais Chifre dói demais Vamos fazer o seguinte, ó Daqui a pouco Tati, Lolo, o que que eu tô falando? Lolo, você já passou por isso, Tati? Não, eu não Eu vou te ajudar, Lolo Um amigo meu Um amigo Tem sempre um amigo, um primo, um vizinho Quem nunca levou, né? Só quem ainda não sabe Mas a vida dá muitas voltas E quem botou um chifre um dia Tá arrependido hoje Vamos fazer o seguinte Agora, ela ninguém sabe Se põe chifre ou se ganha Ninguém sabe qual é a dela, né? É, só sei de uma coisa Ela é a rainha dos babados Peraí, mas o carnaval Não acabou pra ela Porque hoje a Anitta tá fazendo Showzaço mesmo Sim, a Anitta fez um showzaço hoje no Rio Tour Pra 900 mil pessoas Oh, bichinha Mas olha só Quero mostrar ontem esse show que ela fez Volta a primeira foto Ela fez um show ontem Lá no Rio Grande do Sul E ela fez homenagem Seguindo a sequência de homenagens Ela homenageou Maria Gretchen A Gretchen Tem uma música da Gretchen aí? Conga, era conga O Antônio, né? Acho uma música da Gretchen Como é que seria a Anitta cantando um conga la conga? Ah, simplesinha E hoje ela fez esse show aí Ela já homenageou aí a Bebel A dar uma personagem da Camila Pitanga E esse show foi hoje pela manhã Enquanto a gente tá acordando ainda A Anitta já faturou E esse cara foi preso no show da Anitta E se você é ladrão de celular Não vá pro show da Anitta Porque ela dá bafão e manda a polícia prender Depois daquela confusão que teve no fervo da Lude Hoje colocaram mais aí 100 policiais a mais aí Pra poder comandar Pra poder fazer a segurança do show das poderosas, né? Do bloco das poderosas E aí de repente a Anitta Esse aí foi lá roubar o celular Foi lá roubar o celular O que ela fez? Gritou, falou assim Aí pagou aquele sapo que ela já foi pobre Que ela nunca precisou roubar de ninguém E assim como aconteceu em 2017 Outra pessoa foi presa O primeiro foi em Brasília Esse agora no Rio de Janeiro E olha só a farra que foi E os amigos dela David Brasil tava lá E ela cantou e arrasou lá E achou foi bom o cara ter sido preso Mas afinal de contas Ela teve ou não teve um encontro com o Neymar? Teve E teve antes Na verdade esse caso não é de agora, né? Inclusive aquele vídeo que rolou aí Muito mal filmado Ela tentou comprar o vídeo por 3 mil reais Se não quiser vender pra ela 3 mil reais Ela falou não, não vale isso O cara falou não, não vale não Eu vou pôr no ar mesmo e tal E aí sabe o que que acontece? Agora tá aumentando o número de amigos da Anitta Falando mal do Tiago Começou pelo pai, né? Peraí, mas o Tiago não é ex? Não tá lá no passado? Não Mas o que que acontece? Depois que a ferida se cura, cicatriza Aí dá vontade de falar Ela até então não falou Começou com o pai Aí agora o Vitor Sarro falou também O outro amigo dela, o maquiador Eu esqueci o nome Também falou que esse cara realmente é carne de pescoço Se achava em cima dela Porque nasceu numa família rica E ela não Desfazia dela Desfazia dela Humilhava O Tiago, ele desfazia da Anitta? Desfazia Por isso que ela entrou em depressão Ih, mas agora ela se livrou Se livrou desse carma E os amigos dela odeiam ela Inclusive, devido ao bafafá Porque só deu Anitta, Marquezine, Neymar Nesse carnaval Todas as escolas de samba que gastaram Foram de água abaixo Porque ninguém lembra Só lembra do bafão A próxima notícia é exatamente sobre isso David Brasil estava nesse evento hoje cedo E ele pediu desculpas a Bruna Marquezine Disse que aquela história Olha lá Ele estava de Nazaré, velho Ele estava de Nazaré Ele estava de Nazaré Nunca prestou a pessoa Gente boa demais Mas o que ele fez? Ele falou o seguinte Porque ele postou aquela foto Essa foto aí Chamou o Neymar e a Bruna De casal De casal E ele disse que ficou sabendo Que a Bruna tinha Ele disse que fez essa foto Porque achou que a Bruna tinha superado Que não tinha nada a ver Acho que todo mundo pensaria isso Diz que a Neymar estava bebaça Nessa hora aí E o que que acontece? Obrigada Obrigada Gente, do nada Uma voz Uma voz apareceu aqui do povo Do nada Estou pedindo Para chamar a música Estou rindo, pai Eu não sei que era a voz Obrigada Já a gente dança conga Era aqui Aí, só para concluir Que susto Gente, gente está falando Pessoal de casa não está entendendo nada A gente está aqui De repente De uma voz Jogor Aí o que que acontece? Ele disse que postou Ficou sabendo que a Bruna Marquezine Ficou sofrendo Mal Na foto mesmo Pede desculpas para a Bruna Disse que sempre gostou muito dela Que não Na verdade ele estava revoltado Porque ele levou um folo A Bruna parou Essa foto é de hoje? Essa foto é de hoje É Gil Lancelotti Inclusive a Gil Lancelotti Não é muito amiga da Bruna Porque parece que Dividiram namoradinha Aí no passado Não deu A Bruna Então essa que está de preto Não é a Bruna Não, é a Gil Lancelotti A Nazaré E a David Brasil A David Brasil E a... Você fica rindo, né? Gente, o David é maravilhoso Eu amo o... Ai meu Deus O... Gente... É sábado, gente Ele não pode rir tanto Eu não posso rir muito não A cirurgia ainda dói A cirurgia ainda dói Rebeta os pontos Igual diz a mãe Rebeta os pontos Olha só, Lóris Calma aí Dá uma respirada aí Olha, e atenção, hein A programação de hoje Da Record TV Está sensacional Dá uma olhada pra ver Sabadão chegou, galera E com ele mais tempo Pra gente ficar juntinho Aqui na Record TV Goiás E a minha primeira dica Pra você É pra daqui a pouco Logo após O Balanço Geral Especial A escolha perfeita É o filme do Cine Aventura Deste sábado Prepare a pipoca, viu? Eles querem vencer no palco Mas é preciso unir Todas as forças A escolha perfeita Vai ser uma grande Neste sábado Três da tarde No Cine Aventura Na sequência Tem o Cidade Alerta Especial Notícias fresquinhas E o que foi destaque Na semana Você confere aqui Cidade Alerta Especial Não é porque é sábado Que você precisa desligar Do que acontece no Brasil E no mundo, né? Às 7h45 O Jornal da Record Especial Vai te deixar Muito bem informado Às 7h45 da noite Informação no Jornal da Record Especial O jornalismo Conectado ao mundo Antecipamos os fatos Que vão interferir Diretamente Na vida do cidadão E às 8h30 da noite Você que não perde A novela Jesus Vai poder assistir Os melhores momentos Da semana É emoção na certa E hoje a Japa mais famosa do Brasil Encara uma aventura Com uma família viajante No parente por um dia É no programa da Sabrina Confere aí Esta família vai dar a volta ao mundo A bordo de um motorhome E a Japa embarcou junto Sábado 10h30 da noite Programa da Sabrina E logo após o programa da Sabrina Chicago PD Agita a noite de sábado Olha só Vamos entrar Vai, vai Polícia! 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 Chicago PD Distrito 21 Temporada inédita É isso aí Um ótimo fim de semana E fique sempre com a gente Fique de olho na programação Da Record TV Goiás É isso aí, Cristal Fique de olho na programação Da Record TV Goiás A gente continua aqui Com a Hora da Venenosa O Felipe hoje faz show Na Santa Fé Agora, muda o repertório Do início, meio e fim Do show Numa casa noturna Assim, como é que é? A galera continua num pique Num meio tá com outro pique No final já tá Pra lá de Bagdá Ou não? Não, bebe muito, né? Como é que encerra o show? Como é que é o encerramento do show? Toca a Seressa Música pra cima Música rock and roll Como assim? Tipo o quê, por exemplo? Brune Marrone Não, mas pra mandar o povo embora Toca o quê? Seressa? Música Faz muito tempo Quase eu me lembro Você implicava comigo Mas vejo que hoje Em muito tempo Me deixou muito mais calmo O seu comportamento egoísta Seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito E eu te achava tão chato Ó Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Livre é um arte, é um ofício Só que precisa cuidar Segura mais Pra perceber que olha só pra dentro É o maior desperdício O amor é o calor que aquece a alma O amor é o calor que aquece a alma É o sabor É o sabor Pra quem perde a sua Oi, começou a tocar esse tipo de música Já tá na hora da galera vazar Não, mas imagina 3 horas da manhã Começa a ouvir capital inicial O pessoal tá falando O pessoal tá elogiando aqui O sorriso do Felipe Da Jaqueline E é um dos pedidos Sabe que um dos pedidos Que eu mais recebo aqui É ajuda pra fazer tratamento dentário? Não, já recebi também É muito triste Eu vou fazer o seguinte Eu tenho uns amigos aí Dentistas Que nós vamos fazer o seguinte Esse amigo meu Que já me garantiu Que trabalha mais com prótese Essa coisa aí Você que precisa De colocar uma prótese Alguma coisa no dente Vai lá nas redes sociais Então liga na nossa produção Vai lá no meu direct no Instagram Entra nas redes sociais da Record E fala assim Olha, o Aloares falou Que vai ajudar alguém Com algum tratamento odontológico aí Você conta a sua história Eu vou escolher pela história Conta a sua história pra mim Por que você precisa De um tratamento odontológico E que tipo de tratamento você precisa Que eu vou escolher algumas pessoas Pra ajudar nesse tratamento aí Combinado? Nossa, que maravilhoso, Aloares Então fala assim Liga na nossa produção Nesse número você vai falar com a Wanda 3254-9294 Pode ligar agora Explica Você vai contar a sua história pra gente Ou então vai lá no meu direct no Instagram No Instagram da Record TV Goiás Procura a gente pelas redes sociais Conta a sua história Deixa um telefone E eu vou escolher uma história bacana Vou escolher umas duas, três pessoas aí Pra gente oferecer um tratamento odontológico Combinado? Combinado Show demais Parabéns Tenho certeza que vai ser sucesso E prepara pras histórias Pois é Manda sua história pra cá Vamos fazer o seguinte Vamos falar de Como é que é a sala da sua casa Do seu apartamento? Eu moro em casa Como é que é a sala da sua casa? É um sofá assim A televisão E a junta da cozinha A minha também é um sofá assim E a televisão na parede só E tem um banco Um banco deles antigo só Agora, tem alguém que tem uma sala Que sala, meu bem? Deixa eu explicar o que eu tava olhando aqui A cobra enrolando a carraba Nas minhas pernas aqui Aí o senhor fica olhando pra baixo aqui Ô, Nini, você para, Nini Você sossega A Jaqueline é casada Faz o seguinte Sala de quem você vai contar? Então, ontem, né? Engraçado, as pessoas que são bem ricas Bem famosas Apostam uma coisinha Tipo assim, olha aqui minha bandejinha Só que a gente vê tudo, né? A gente vê tudo Ontem, a Flávia, esposa do Luciano Camargo Irmão do Zezé de Camargo Postou uma foto com as amiguinhas Da filha dela em casa Olha só a salinha, Luara Isso é uma sala? É, humilde Não, essa é a sala de cinema, né? De cinema E as meninas foram pra piscina, né? Foram curtir o dia aí Mas o que que acontece? Aquela sala chamou muita atenção Porque é uma sala enorme Segura essa foto aí Vamos contar Vamos contar Quantas pessoas cabe? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete Então, 14 pessoas, no mínimo Sentadas, né? Exatamente Bem sentadas Bem servidas Todo mundo com um copinho do lado Sete sofás Sete sofás Sete sofás duplos, né? E repara lá na parede O que que tá em cartaz Dois filhos de Francisco Que não é bobo nem nada, né? Também colocaria, claro Ou seja, as amiguinhas das meninas Descobriram uma sessão especial Da Helena e da Isabela Camargo Que tão lindas Elas tão Instagramzinha Que elas bombam Amor de irmãs E aí lá tem tudo, né? Elas postam aí E aí foi um final de semana Com as amigas Aí foi Aí a mãe postou essa foto Pra dizer Pra homenagear Todas as mulheres, né? Dizendo que no piscar de olhos Essas meninas serão mulheres E tal Mas todo mundo Chamou muita atenção Todo mundo prestou atenção Nessa vida luxuosa Que eles vivem aí, né? Eu sou passada, gente Sabe o que eu acho? Trabalharam muito Merecem A gente tem que aprender A desejar o bem pras pessoas, né? Parabéns, né? Parabéns, hein? Parabéns pra família, né? Vamos falar agora de outra também Que deve ter uma sala de cinema Daquela, né? Nossa, imagina Deve ter uma Ferrari Na sala Não, Ferrari não Que carro que o Gustavo Lima Pôs na casa dele? Uma Lamborghini 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 como decoração Da casa dele Mas o que que tem a ver O Gustavo Lima agora? Menino É uma sessão de cuti-cuti Nesse programa Que eu vou falar Vamos começar vendo O Gustavo procurando O dentinho do filhinho dele Do caçulinho Vamos ver o primeiro vídeo Olha lá Papai 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 Cadê o dentinho do papai? Cadê? Cadê o dentinho? Papai 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 É lindo demais É demais Aí, Andressa Falou, espera aí Deixa eu postar um vídeo também Ela foi lá e postou Faz massagem no papai Faz massagem no papai Olha que delícia Faz massagem Olha lá Ai, vai cair Caiu Massagem Cuidado 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 Ai Ai Se equilibra Se equilibra Pronto Agora a mamãe Não vai precisar Fazer mais massagem O Gabriel aprendeu É, mas ele não vai dispensar Massagem no papai Ah, mas não vai Mas nunca Mas não vai Que lindos Lindos demais Nessa hora dá vontade de ter um, né? Eu também tenho vontade toda hora Mas passa também toda hora Vou fazer o seguinte Parabéns, Gustavo Andressa Os meninos lindos, né? Lindo Como é que é o negócio? Esses dias A Andressa Suíta comentou lá, né? No Instagram da Silvia A Silvia falou assim Tá faltando só Eu aprender a fazer filho bonito Igual você Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi O corpo do famoso, na verdade Que pode ser exumado Isso A qualquer momento É babado demais É muito babado Porque na verdade É uma artista que todo mundo conhece Uma gente Todo mundo aqui Mas é pra comprovar paternidade Será? Será? Será que é ou não é? Não sei É já que eu conto Já que eu conto Vai ficar chocado com o motivo, hein, gente? Daqui a pouco você vai descobrir, viu? Ó, o que que História de pedofilia agora Mas não envolvendo esse famoso, não, né? Já é pra revelar? Já? Já, revelar agora? Vamos já revelar? Então, quando se diz pedofilia Fica mais fácil descobrir quem é a pessoa Não, tem um monte já envolvido com pedofilia Quem é? Ah, mas esse aí já caiu várias rádios Ele é cantor Várias rádios de várias partes do mundo Já não estão mais tocando a música dele Ele é o... Taranã Quem é? O rei do pop O rei do pop, Michael Jackson Depois de 10 anos Ele pode ser exumado Ele tá sendo... As rádios estão boicotando as músicas dele? Não, depois que foi lançado nos Estados Unidos Entre os dias 6 e 7 de março Documentário O documentário Chamado, como é que é o nome? Living Neverland O que que acontece? São dois homens de 40 anos Provando com fotos Contando a versão deles Em abuso Esses homens já negaram no passado Que teria tido algum envolvimento Porém agora resolveram abrir a boca Mudaram a versão da conversa E a família diz que eles só querem dinheiro e tal Mas o que que acontece? Já são 11 denúncias Esse pessoal diz que tem material biológico Pra comprovar Que é sim do Michael Jackson E agora vão exumar Ou seja, vai retirar o corpo da terra Pra fazer o DNA Depois dessa aí, né? Vamos embora ouvindo aqui o Felipe Ferraz Felipe Ferraz faz show hoje Faz o convite Faz o convite pro público que te acompanha hoje lá na Santa Fé É isso aí, galera Hoje eu vou estar na Santa Fé Fazendo um super show pra todos vocês E você é o meu convidado especial, hein? Vem que vem Prepara uma moda pra gente encerrar Já que bom final de semana pra você Obrigada, Nini Tchau, Nini Beijo Beijo pra vocês Beijão, obrigada Tchau, gente Obrigado pela audiência Vamos terminar, então, ouvindo Felipe Ferraz Agradecendo a todos vocês Tchau Até a segunda Tchau Beijo, beijo Era pra ser uma troca tão simples Bem diferente de tudo que vejo Eu te dando amor, você me dando amor Eu te dando beijo, você me dando beijo Você deixou chegar onde chegou a gente Mas tinha o poder de fazer diferente Ninguém nunca viu metade do que eu te mostro Sabendo e voltando Do jeito que eu gosto e não fez E o pior é que não fez Você tá brincando de me perder Deixando outra pessoa fazer O que eu queria só com você Porque eu só vejo graça em você E você tá brincando de me perder Deixando outra pessoa fazer Sem querer, sem porquê, sem saber Você tá terceirizando o prazer Você tá terceirizando o prazer Obrigado, gente Mais uma? Mais uma? Mais uma, aquela Eu gravei com o Berk e o Ronaldo E eu vou lançar agora, hein Sou amante ou sou amigo Cê não deixa esclarecido Só me quer no prazer Mas basta amanhecer Meu Deus Cadê você? O crime foi premeditado Três noites já tô viciado Na primeira eu gostei Na segunda apaixonei Na terceira As quatro rodas eu travei Não dá pra entender Quanto mais pisa mais eu quero Ai, 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 ai Na cama é bom demais Não dá pra entender Ai, 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 ai Eu não tenho medo Ai, 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 ai